Tem muito assunto hoje, uma rápida passeada pelos clubes aí, porque nesse dia quente aí o Botafogo está atrás do Kelvin, Lopes, a torcida meteu no palco, meu Deus. Maravilha, maravilha, fala galera, ligado no Bob Bob, fenômeno, fenômeno, Bob Bob é um fenômeno de audiência no YouTube, né cara, na MaxTV, onde entrar é o fenômeno de audiência. Não, o fenômeno é porque estamos aí quase 20 anos aí, pô. É, é, essa parada do Kelvin é uma das coisas mais bizarras, porque assim, é óbvio que ele não vai dar certo, assim, tá muito claro, o cara não joga um tempão, o cara vive mais fora do que dentro do gramado, é óbvio que não vai dar certo, são essas contratações que eu sempre falo, para trazer um maluco desse é melhor você dar chance e oportunidade para os moleques da base, cara, porque você acaba prendendo os moleques de ter um progresso na vida, e para o clube é bom também, porque traz uma íngua dessas que está claro que vai dar errado, isso é uma coisa. A outra coisa é que eu estou até discutindo no Twitter, discutindo não, estou debatendo sobre isso no Twitter, é que as pessoas também perdem um pouco da noção, porque há uma campanha, não, vamos cancelar o sócio-torcedor, quando se contrataram o Kevin, eu sou o primeiro queira sair, eu também, eu também, eu acho isso um erro assim, porque cara, na verdade você não está prejudicando, só está prejudicando o Botafogo, e não vai mudar nada, até porque a própria torcida que hoje diz que vai cancelar o sócio-torcedor do Suquel Vieira, foi a torcida que encheu o saco para o Botafogo trazer o Aguirre, o Uruguai, só para falar dos mais recentes, o Léo Valencia também, e não deram certo, foram horrorosos, e não vi ninguém dizer que, pô, vou cancelar o sócio-torcedor porque esse Aguirre não joga nada, enfim, acho errado, mas é só a minha opinião, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. O jogador quer vir? Quer vir. Quer vir, eu concordo com você, mas às vezes eu acho que o torcedor, o cara fica assim tão chateado, pô, vou botar o meu dinheiro na mão dessa diretoria, que essa diretoria vai gastar dinheiro para trazer o que? Eu acho também, Araújo, eu acho também, só acho o seguinte, que é muito pouco para você, agora, a gente está vivendo um momento difícil para chuchu, né, então eu até disse isso lá, cara, se você tem que escolher uma dívida para pagar, o sócio-torcedor vai cair, é óbvio que vai cair. Não tem jeito. Se você tem condição de pagar, ok, se você não tem condição, beleza, vou cancelar. Agora, cancelar porque o Botafogo está trazendo um jogador, eu acho meio caído, acho que de verdade meio caído, e pior, mas isso é muito individual, pior é fazer campanha. Os caras que tem 2.000, 1.500 pessoas no Twitter começam a fazer campanha para cancelar o sócio-torcedor, caso o Kelvin, aí acho caídaço, eu acho, é a minha opinião, né? É, porque aí você piora, né, cara? Exatamente, o cara cancelando lá, por quê? Cancelando o plano de sócio-torcedor. Vai diminuir a receita. Vai trazer o Kelvin, daqui a pouco nem o Kelvin vai poder trazer mais. Não, e outro, o cara vai vir você cancelando ou não, se os caras quiserem trazer. Então ele quer ouvir, então. Ele quer ouvir, aqui ó, Twitter do Futebol News, somando 2019 e 2020, o atacante Kelvin tem 19 jogos e um gol. Seu último gol foi o Bahiaí, de onde foi demitido por problemas disciplinares. Esse rapaz aí, teve no Fluminense, não entrou em campo. No Vasco. No Vasco, cara. No Vasco, ele jogou uma partida, duas, três partidas bem e se machucou e nunca mais jogou. Então, cara, e aí começou a toda hora, porque toda hora é machucado, tá claro que não vai dar certo. É óbvio, mas é barato. Nunca é barato. Bem, 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 bem. É, bem, mas jogou. Jogou talvez uma partida. É. Quanto ao América, ele deu que foi num gol, aquele gol de cabeça parecido com o cara lá da Holanda, na Copa do Mundo, que ele pegou. Ali foi, ele jogou. É. Então, assim, é óbvio. O Fluminense, eu acho que ele entrou umas três vezes em seis meses, eu acho. Horroroso. Eu lembro disso. Então, assim, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que ele não vai dar certo. Tá claro isso demais. O cara não joga um tempão. Ah, é barato. Ah, é sem custo. Nunca é barato, nunca é sem custo. Se trazer um jogador desse, que não joga um tempão e todo mundo sabe que vai dar errado, isso implica em um monte de situação. Até mesmo, como eu falei aqui, você interferir na subida de um jogador da base. Então, tá. Agora, acho caído fazer campanha de cancelamento de sócio-sociedor. Aí eu acho caído. Minha opinião. Tiro no pé. Tiro no pé. Tiro no pé. Cada um quiser fazer. Como o cara falou aqui, o dinheiro é. Cada um faz o seu dinheiro o que quer. É verdade mesmo. Cada um faz. É o Constantino, não. Constantino que tá coordenando essa. Constantino coordena o dinheiro de todo superchat. O Botafogo também. O Constantino. É o nosso. É o nosso, Constantino. Tem outra coisa também, Araújo. Segura, segura, segura. Não, só pra morrer esse assunto. Que a gente até entende o momento. Tá tudo muito ruim. Botafogo na zona de rebaixamento. Uma vitória. O Paulo Autuori foi embora. Todo mundo queria o Paulo Autuori. Agora todo mundo tá contra. Porque trouxe o Bruno Lazzarone. Como se a gente fosse trazer o Guardiola. Óbvio que não ia trazer. Saca? Tá todo mundo tenso. Todo mundo nervoso. Todo mundo irritado. Beleza. Tá tudo dentro do contexto. Muita gente no começo tava falando sobre o Kelvin, né? Que é um assunto do Twitter hoje, inclusive. Nos trending tops tá em primeiro lugar. Todo mundo é contra a contratação. O Lopes falou aqui no começo. Mas como tá chegando mais gente agora, o Lopes pode falar um pouquinho mais aí do Kelvin também, né? Eu sou contra a contratação. É óbvio que vai dar errado. É o desperdício de dinheiro. Aí ele vem de graça. Aí ele vem barato. Nunca é barato. Nunca é de graça. Essa é a grande realidade. E é um exemplo claro do que vai dar errado. Tá claro que vai dar errado. Pode arrebentar. Pode. Claro. Mas você, na dúvida, você não tem dinheiro. Na dúvida, você não traz, cara. Você precisa gastar certo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que você acaba desprezando a sua base lá. Porque é impossível que você não tenha um jogador lá na base que seja o mesmo nível desse maluco aí. Que o cara não joga desde 2016, 15. O maluco não faz uma temporada bacana. Então, assim, são cinco anos, quatro anos. É muito tempo, irmão. E se machucou muito. Vive no departamento médico. E você não pode arriscar. O Botafogo não tem dinheiro. Não pode arriscar. Eu sou totalmente contra. Eu não contrataria. Eu nem levantaria a hipótese de trazer esse cidadão. Bom, tomara que, se vier mesmo, tomara que dê certo. Mas a chance é muito grande de dar errado. E eu sou contra, porque a gente não pode arriscar. Ah, vamos ver no que vai dar. E, dito isto, também sou contra aqueles que fazem uma campanha de... Ah, vamos cancelar. Se vier, vamos cancelar. Eu vou cancelar meu sócio-torcedor e acabou. Acho absurdo, acho errado. Acho caídaço. Acho que... Nem gosto de usar muito essas frases que são boas, que as pessoas adoram. O Botafogo somos nós. O Botafogo é a sua torcida. A sua torcida. Abraço o seu time. Levo o seu time. É verdade. Agora, quando você diz que vai... Ah, vou cancelar o sócio-torcedor, porque se o Kevin vier, eu acho caído. Eu acho. É a minha opinião. Eu acho caídaço. Você fazer campanha de um cancelamento em massa de sócio-torcedor por causa de um sujeito. Está até gordo. Essa camisa azul aí deixou ele gordo. Essa foto não está boa, não. Gente, não está mesmo. A lista assim não favorece. Mas não está mesmo, hein? O latido. Essa imagem aí não está muito boa, não, hein? Mas tem muita gente falando aqui, Lopes. Ah, sonhei com o Gustavo Scarpa e acordei com o Kelvin. É porque existe a possibilidade do Gustavo Scarpa vir para cá. Aí você vê lá o Fabiano Bandeira deu essa notícia lá e outros também, o Elton Arruda. Uma galera lá deu essa notícia. O maluco lá que eu esqueci o nome agora do Fogão Net também deu essa notícia que o Gustavo Scarpa estava sendo negociado. O Tiago Franklin já falou que não, que o Palmeiras não quis. Os caras, uma banda diz que ele vem porque o Palmeiras topou e o Tiago Franklin está dizendo que não. Alguém vai se ferrar, né? Alguém vai errar aí na notícia. Alguém vai. Eu vou postar lá daqui a pouco dizendo o seguinte. Ou ele vem, ou ele não vem. Se ele vier, ok. Se ele não vier, tudo bem. E assim vamos em frente. É assim que a gente é feliz. Agora, pô, seria ótimo se o Scarpa viesse, né, cara? Que é um bom jogador, está numa fase ruim, está sem espaço no Palmeiras. Seria uma boa, cara. Ele cairia muito bem no time do Botafogo ali, tanto pelo lado do campo, como ele jogou uma época pelo Fluminense, como até pelo meio ali. Eu, inclusive, utilizaria ele pelo lado do campo com um pé curupira, né? Eu estava na posição curupira. Curupira. Um pé trocado. Parece uma boneca, né? Eu pôria ele na posição curupira. Ele é canhoto, pôria ele no lado direito, que é com o pé trocado. Então, cara, assim, é óbvio que essa é uma contratação que agradaria a todo mundo. Mas é difícil de ver, né? Já o Kevin, o Kelvin. Kelvin é isso aí. Cara, assim, até um jogador que hoje a gente não tem no elemento, que é um cara driblador, rápido, veloz. Ah, mas ele não é nada objetivo, Lopes. Nada, nada. E outra, ele era assim em 2015, né, velho? É uma barbaridade, hein? Ano passado, não tem nada. E base do... Latino, põe na tela aí, ó, a brincadeira aí, ó. Põe base aí do curupira, a posição do Chiquinho Scarpa, Latino. Põe aí, Latino, na tela. Olha aí, ó, pelo lado direito com o pé esquerdo. Tá ok? Tá ok? Outra parada. É ele mesmo. É isso aí. Então é isso, cara. Vamos observar essa foto. Vamos observar essa foto. O curupira, ele está indo para frente ou para trás? Porque a cabeça dele está nesse, no sentido, que está indo para trás. Só que eu perdi. Não, olha os peitinhos, Araújo. Não, mas os mamilos, é. É o polegar, o polegar também está para frente. Então ele está vindo para... Mas o pé, ele está indo em direção à árvore ou ele está saindo de cena? Essa é a dúvida. Não, ele está saindo de cena. Está saindo de cena. Olha as pegadas, Araújo. É, ele está andando de lado, assim, ó. Ele está andando de lado. Está dando uma sovada. Não, é só você ver. É só você ver que ele está com o pau na mão. Olha lá, o pau, está vendo? Tem um pau na mão, o pau está em direção. O mamilos. Aqui tem todos os mamilos. O mamilo é que é a direção. Mas ele faz o mualker, então. Quando ele anda para frente, ele faz mualker. É, ué. Ele é o único que faz mualker andando para frente. É o curupira. Mas veja, o mamilo é a seta. O mamilo indica para onde ele está indo. Sacou? Se ele estivesse com o mamilo para trás, aí ele não... Ele estaria andando de mualker invertido. Duplo mualker invertido. Duplo mualker invertido. Nota 8,4. Duplo. Duplo. Duplo.